Olá amigos da TV Sudoeste, estamos no ar com mais um Vida Mais Leve. Que bom ter a sua companhia em mais um sábado. E hoje nós vamos contar um pouco da história que anda fazendo a Luciane Ribeiro. A nossa Miss Pato Branco, lá no ano de 95, foi eleita Miss. E também trabalhou na área de comunicação, como manequim, como modelo. E a gente vai saber como ela está vivendo hoje, o que ela está fazendo, também nessa área de comunicação. Não é, Lúcia? Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Bibiane. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Bom dia a todo mundo da TV Sudoeste. Hoje eu trabalho na empresa da família do meu marido. Então eu percebi que eu tinha um tempo disponível para trabalhar com coisas que eu gosto de fazer. Pensei em voltar para a internet, que hoje as redes sociais... A própria internet permite que você trabalhe com o que você gosta, né? E eu pensei em fazer um trabalho diferenciado aqui na cidade. Mas ao invés de eu ficar evidenciando a minha pessoa, eu pensei por que não trazer histórias das outras mulheres para o ar, né? Porque hoje a gente trabalha com a internet e as pessoas têm aquela ideia que todo mundo tem uma vida perfeita. Porque olha a rede social, está tudo muito bonito, né? Mas e por trás daquela história de sucesso? O que que tem? Então eu fui buscando através das histórias das pioneiras, das profissionais de Pato Branco, de pessoas que passaram por problemas de saúde, de perdas. E através dessas histórias, inspirar outras pessoas também. Excelente. E eu acompanhei já várias reportagens, o site da Lu Ribeiro. A gente vai falar então, né? Essa ideia surgiu especificamente de uma pessoa que você gostaria de contar história, ou assim, essa vontade partiu de você. Tem um nome em especial? Não, não tem um nome. Eu acho que talvez até pelas experiências de vidas minhas, eu percebi assim que todo mundo tem uma história, tem lutas, tem batalhas. Independente da idade que tem, às vezes acontece lá na infância, de uma perda, de uma doença. Ou quando você vai começar um negócio próprio, você tem as dificuldades, você consegue obter sucesso, mas tem uma história de lutas por trás disso, né? E justamente pelo fato das pessoas, às vezes, acharem que o mundo de todo mundo é perfeito, até pela questão, assim, das pessoas poder ter alguém em quem se inspirar. De repente, eu estou começando uma carreira agora, por que que não vou me inspirar naquela pessoa que já conseguiu, né? Uma carreira de sucesso, mas por onde que ela passou, o que que ela superou? Para entender que a vida das pessoas tem superação, tem vitórias, e essa é a vida, né? Então, foi mais ou menos dessa experiência que eu tenho de olhar a vida das outras pessoas de fora e perceber que todo mundo tem as suas cruzes para carregar, mas que conseguem, que dão a volta. Então, de repente, esperar pessoas que estão passando por um momento de dificuldade e naquela hora que lê a história e falar, ah, se ela venceu, também posso, né? Então, mais ou menos isso. Fazer o bem às pessoas, de uma forma ou de outra, indiretamente, né, Lu? Contando a história das pessoas. E o objetivo, então, desse site é justamente isso, né? Isso. Fazer com que as pessoas se espelhem, que conheçam as histórias. Isso. Até, assim, por uma questão de feedback que eu recebi das pessoas que contaram a história no site, que se permitiram abrir um pouquinho da sua vida pessoal, né, principalmente, as pessoas começaram a olhar elas com outros olhos. Não tem só uma profissional, tem uma pessoa que tem sentimentos, que tem lutas, né? Então, as pessoas se abrindo foi até uma espécie de cura para elas, né? Lu, e para as pessoas que querem conhecer o site, como podem acessá-lo, como podem fazer parte também contando a sua história? Tem essa possibilidade? Tem sim, Bibiane. Então, assim, eu tenho duas redes sociais, que elas funcionam como apoio para eu divulgar as matérias que vão para o ar, que é Facebook e Instagram, nesses dois perfis o nome é Lu Ribeiro Histórias, né? As pessoas podem procurar tanto no Instagram quanto no Face. E eu criei o site porque ele acaba sendo uma ferramenta democrática, porque nem todo mundo tem rede social, mas o site você pode acessar de um smartphone, do computador, né? Qualquer um pode acessar. E o site, ele é lurribeiro.com.br. Então, se as pessoas tiverem interesse, podem me chamar ou por Face ou pelo Instagram, ou no próprio site tem lá o contato, uma opção de me mandar um e-mail, se de repente quer contar a sua história. E além das histórias, eu percebi que eu tinha uma ferramenta na mão que eu poderia divulgar outras coisas. Então, eu acabei criando colunas para falar sobre saúde, beleza, moda, casa e decoração, que Pato Branco tem muita coisa bacana acontecendo a todo tempo. Então, por que não trazer conteúdos diversos? Então, de repente, ah, não tenho a história, não quero contar a minha história, mas eu quero falar do meu trabalho através de uma dessas colunas. Também tem essa possibilidade. O site é bem legal, te convido a acessá-lo, com certeza você vai gostar e vai se identificar muitas vezes com algumas histórias, né, Lu? Com certeza, com certeza. Aquele estímulo, aquele up talvez que falta aí para você realizar o seu sonho. Curta lá, né? Curta também nas redes sociais. Lu Ribeiro Histórias. Lu, excelente, que bom te rever, que bom conversar contigo, saber que você está bem e que você está fazendo esse trabalho tão especial também. Eu que agradeço, tá? Obrigada pelo convite. Conheço o Bibiane de muito tempo, né? Nós nos encontramos pelos corredores da TV Sudoeste há muitos anos atrás e muito especial participar desse teu quadro, né? Levando esse um pouquinho do meu trabalho também para os telespectadores da TV Sudoeste. E queremos fazer um agradecimento especial à Luciane Preto, que ambiente maravilhoso. Nós estamos aqui, então, nessa casa preta decorada, coisas lindas aqui sempre, né, Lu? É, a Lu sempre foi uma parceira, inclusive já contei a história dela lá no meu site, né? Uma pessoa maravilhosa que sempre abre as portas do negócio, do trabalho dela. E a gente veio aqui nesse ambiente lindo, cedido com muito carinho, muito amor, pela Luciane Preto. Muito obrigada, então, a Luciane Preto e obrigada, Luciane Ribeiro. Obrigada, Bibiane. Até mais. E você que esteve com a gente, muito obrigada. Estaremos de volta no próximo sábado com o nosso Vida Mais Leve. E lembrando que se você tem alguma sugestão para o nosso quadro, envia o seu e-mail para vidamaisleve.com.br E o recadinho de sempre, né? Viva a Vida Mais Leve sempre! Um grande abraço e até o próximo sábado!